Olá, queridos amigos. O capítulo 14 de Marcos descreve os momentos prévios ao julgamento e morte de Jesus. Sua unção em Betânia, a última ceia, sua agonia no Getsemane, fazem parte dos elementos que compõem esta história. O amor e a humildade de uma mulher são contrastados com o orgulho de homens como Simão, Judas e os líderes religiosos que não são capazes de reconhecer o Messias e sua necessidade por ele, rejeitando assim a oportunidade de salvação que está diante deles. Jesus está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Entende-se que ele havia sido curado por Jesus? Então, sentindo-se em dívida com ele e a fim de recuperar seu prestígio perante a sociedade, como um bom fariseu, ele procura uma maneira de recuperar seu bom nome, Marcos nos diz, Assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro. A mulher unge o Senhor na presença daqueles que estavam na casa. Relatos paralelos nos Evangelhos complementam que, com suas lágrimas, molhava os pés de Jesus. Esse ato de humildade é um reflexo da verdadeira disposição de alguém que aceita sua necessidade de perdão e salvação que vem de Jesus Cristo. Quando o arrependimento, acompanhado de uma humilde confissão, é manifestado, então o milagre da transformação da vida se torna uma realidade no coração de cada pecador. A atitude humilde de Maria permite revelar o que está no coração daqueles que acompanhavam o Mestre naquela ocasião. O verso 5 diz, O olhar que Jesus lhe lançou, no entanto, convenceu a Judas de que o Salvador lhe penetrara a hipocrisia e havia lido seu baixo, desprezível caráter como um edifício para o coração humano mudar o rumo de sua vida se não estiver disposto a renunciar ao orgulho, ao egoísmo e a se entregar ao Senhor. Chegou o momento da grande luta espiritual que Jesus enfrentou no Getsemane para cumprir o plano de Deus. O versículo 36 reflete esta decisão, esta aflição. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O amor e a humildade de Jesus, em sua entrega completa para redimir a humanidade, se contrasta com a atitude dos líderes religiosos, que, cegos pelo orgulho e amor pelo poder, o levam à condenação. E os principais sacerdotes e todo sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não achavam nada, diz o verso 55. Os judeus guardavam o Messias que se revelasse com demonstrações exteriores. Esperavam que ele, por um raio de avassaladora vontade, mudasse a corrente dos pensamentos dos homens, forçando-os a reconhecer de a supremacia. Quão errados estamos quando tentamos colocar nossos interesses egoístas e orgulhosos em primeiro lugar e atrapalhar os propósitos de Deus. Convicções erradas nunca superarão a misericórdia e a graça de Deus oferecidas gratuitamente ao pecador. A atitude de humildade e dedicação de Maria e de Jesus é, para nós, o verdadeiro exemplo que devemos seguir com a ajuda de Deus. O poder restaurador do Pai Celestial ultrapassa todos os limites, enquanto o orgulho e a soberba são derrotados em sua presença. Agora, este é um bom momento para uma entrega ao Salvador, para colocar a nossa vida diante dele, para ser transformada por seu poder. Amém.